O corpo da sambista Dona Ivone Lara está sendo velado nesta terça-feira na quadra da escola de samba Império Serrano, no Rio de Janeiro. A cantora e compositora morreu na noite de ontem, segunda-feira. Dona Ivone estava internada desde a última sexta-feira no Centro de Tratamento e Terapia Intensiva da Coordenação de Emergência Regional no Leblon, com um quadro de anemia. Pelas redes sociais, amigos e famosos lamentaram a perda da sambista.